Nasci nos anos 30, em desemboque. Passei pela Revolução Constitucionalista de 32. Vi o início da Segunda Grande Guerra, em 1939. Cresci nos anos 40, 50 e 60. Fui para São Paulo em um caminhão de manga nos anos 40. Comecei a trabalhar na rádio com essa minha voz de subarco nos anos 40. Participei da primeira transmissão de televisão nos anos 50. Cresci e me aventurei nos anos 50, 60 e 70. Fiz a minha estreia no teatro de arena nos anos 60. Nos anos 70, fiz a minha primeira novela na Globo. Me estabilizei nos anos 80. Fiquei mais sábio na década de 2000. Resultado, vivi nove décadas diferentes. Dois séculos diferentes. Dois milênios diferentes. Passei pelo telefone, celular. Agora faço entrevistas por chamadas de vídeo de qualquer parte do mundo. Escutei muitos discos de vinil, ou quantos. E hoje escuto músicas online. Passei por cartas manuscritas e e-mail e WhatsApp. Vi a evolução da TV em preto e branco para a TV HD. Participei de radionovelas, telenovelas, que agora são transmitidas até por streaming. Fui sonoplasta, dublador, diretor e me consagrei como ator. Fui a locadoras e agora tenho um catálogo de filmes na palma da mão. Vi nascer os primeiros computadores, disquetes e agora temos gigas em nossos celulares. Mas vi de perto a paralisia infantil, a tuberculose, meningite, H1N1 e agora eu peguei Covid. Ah! Sim, eu passei por muita, muita coisa. Mas que vida ótima eu vivi. Tive uma infância analógica e uma idade adulta digital. Vi tudo e testemunhei muito mais do que qualquer outra geração em todas as dimensões da vida. Me adaptei a todas as mudanças e continuo a me adaptar. Uma grande salva de palmas para mim, completo hoje, 94 anos. E também para todos aqueles que, como eu, fizemos parte dessa geração única. Geração especial.